Quem vai dizer o lugar do certo e errado Quando as cartas estão na mesa Não tem quem ganha ou perca Quem vai sentir o sabor dessa memória Se não tem nem quem esqueça Quem duvide e dá certeza De que é você Sempre foi você Céu alinhado, presente ou passado É você, tem que ser você Nem mais um passo sem nós Todos os amores que eu vivi não se comparam, vem Você sabe bem que eu virei tantas páginas Parei na nossa história, vem Sem roteiro agora Vem Sem roteiro agora Sem roteiro agora Vem Vem